Vamos lá agora para a questão 3 da atividade avaliativa. Escreva os números no quadro de ordens. Então, nós temos o quadro de ordens. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Você tem letra A, B, C e D. Letra A, 358. Letra B, 1019. Letra C, 3340. Letra D, 2678. Você vai escrever esses números no quadro de ordens, que está ao lado. Lucas, pode continuar fazendo a sequência, que eu vou ler novamente para você. Vamos lá, todos fazendo, tá? Sara, eu não entendi. Oi, Andro. Terminei. Fala mais alto, que eu não estou ouvindo. Terminei. Terminou? Sim. Avaliativa? Sim. Então tá, deixa ela aí com você. Era para você esperar, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Pronto. Sara, você tem que colocar os números no quadro de ordens. Você vai escrever dentro do quadro de ordens esses números. Cada número no seu lugar correto. Unidade, unidade, dezena, 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 dezena. Terminei. Pronto. Professora. Pronto. Pronto. Gente, é um pouquinho que a Sara está falando. Espera ela terminar de falar. Não tem como. Vamos. Diga. Professora, é tipo assim, tem mil e pouco. Aí eu coloco na unidade de milhar? Então, vai lá na sua apostila, Sara. Vai lá na sua apostila de matemática. A Pro não vai te dar resposta. Você tem direito de consulta. Vai na sua apostila, na página 8. Lá tem um quadro de ordens. Na página 8 tem um quadro de ordens. Você pode ler lá. Agora, quem precisa falar? Eu já terminei. Terminou? Ótimo, Lucas. Lucas, agora a número 3, você tem um quadro de ordens. Eu também. Ah, já entendeu? Nossa, melhorou ainda. Agora ficou bom mesmo. Já entendeu? Já terminou? Já está fazendo a número 3. Oi, Leonardo. Nada. Nada? Mostra aí, Pedro. Coloca a folha reta. Ela está caída, eu não consigo ver. Isso. Um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás. Isso. Isso. Você lê o número e escreve o que você leu. Muito bem. Eu vou ler esses números para vocês. Professora. Oi. É até o número 4? Não. Tem mais. Opa! É até o número 7. É. Vira a folha. Vira a folha. Nós estamos na 3. Agora eu vou ler a 4. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler a número 4. Escreva com palavras os números abaixo. 268. Letra A. 1025. Letra B. Letra C. 2327. Escreva com palavras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, então eu vou ler novamente, só um minutinho, eu vou ler novamente. Eu vou pedir para o meu pai tirar o grão da minha prova. Tá. Marque as alternativas que representam o número 1.128, temos três alternativas, um cubo grande, uma placa, duas dezenas e oito unidades, uma placa, duas dezenas e oito unidades, ou escrito 1.128, então marque as alternativas corretas. Lembrando que vocês já conhecem o material dourado e vocês têm a apostila para olhar quanto vale cada peça do material dourado. A número 6 é para você decompor o número. Decomponha os números abaixo, observe o exemplo. Eu coloquei um exemplo, ó, o número é 1.234. Você tem que escrever uma unidade de milhar, que está representando 1.000, duas centenas, que está representando 200, ó, é 1.200. 3 dezenas, está representando 30, 1.230 e 4 unidades, que está representando unidades. Então, 1.234, você tem que fazer assim com o número 1.367, 2.621, 1.425 e 3.233. É só seguir o modelo e escrever direitinho. Quem tem a letra grande, eu deixei duas linhas para não ter problema, tá? Então, comecem a número 6, depois do intervalo a gente finaliza ela. Nós já vamos fazendo, que nós ainda temos três minutos. Vamos lá. Acho que a Julinha vai entrar só depois do intervalo. Não conseguiu.